Pai, deixa eu te mostrar uma coisa? O que? Lembra desse dia? É... Eu lembro. E você? Seus amigos vieram aqui e levaram tudo. Deixaram a gente sem nada. E você? Onde é que tava? Você tava preso! Seguinte, Jorge tem uma parada pra gente. Tamo junto? Tua filha, hein? Muito gatinho, hein? E aí, vai rolar em gratidão? Cala a boca! Cala a boca! Eu tive uma ideia. Ideia? Uhum. Vamos fazer a surpresa da minha mãe? Eu já falei pra você não me chamar desse jeito. Eu já falei pra você não me chamar desse jeito. É... E aí... E aí...